É o bebê, Nika. É o bebê. Nika! Nika! Vamos roubar o bebê. Nika! Taddy! Nika! Vamos roubar lá, Nika! Sai, Taddy! Deixa eu roubar a Lara! Deixa eu roubar a Lara, Nika! Deixa eu roubar a Lara! Deixa eu roubar a Fia! Não posso roubar a Fia? E vou roubar a Fia! Deixa eu roubar a Fia! E... Fia! Fui, 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 see you girl, you're best, see you girl.